Olá, bom dia! No segundo dia da visita a Londres, a presidenta Dilma Rousseff foi hoje ao centro de mídia da Rede Record, localizado no Parque Olímpico. De Londres, a repórter Ana Gabriela Salles tem outras informações sobre a agenda da presidenta. O dia da presidenta Dilma, aqui em Londres, nesta quinta-feira, vai ser em grande parte voltado para o tema Ciência e Tecnologia. Depois de participar da inauguração da nova Embaixada do Brasil, a presidenta visita uma exposição com inovações tecnológicas para o esporte. Também está prevista a visita ao Museu de Ciências, onde Dilma Rousseff vai ser recebida pelo ministro de Ciências britânico. É lá que a presidenta também se encontra com estudantes bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras, a exemplo do que já fez na Alemanha e nos Estados Unidos. A meta é que 10 mil estudantes brasileiros venham cursar graduação ou pós-graduação pelo programa aqui no Reino Unido até 2015. E o Brasil negocia com a Inglaterra a possibilidade de ampliar o tempo de visto desses estudantes de um ano para um ano e meio, para que eles possam ter seis meses a mais para aprimorar o idioma inglês. De Londres, Ana Gabriela Salles, para a NBR. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.